Morte de cônjuge durante o processo não impede decretação do divórcio se houve concordância em vida, decide a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, os ministros do colegiado decidiram que é possível decretar divórcio quando um dos cônjuges falece, se a ação já tiver sido iniciada. No julgamento, a quarta turma levou em consideração que houve consentimento da falecida ainda em vida e no próprio processo do pedido de separação. No caso analisado, um homem ajuizou a ação de divórcio acumulada com partilha de bens contra a esposa, mas ela morreu durante o trâmite processual. Ele então pediu a extinção sem resolução do mérito e o juízo de primeiro grau decidiu pela habilitação dos herdeiros no processo e julgou procedente o pedido de divórcio póstumo. Essa decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Ao STJ, o autor da ação alegou que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado violou dispositivos legais, porque a falecida não tinha mais capacidade para ser parte no processo e por isso ele deveria ter sido extinto. Sustentou ainda que como a ação envolvia direito personalíssimo, não poderia ocorrer a habilitação dos herdeiros. O relator do recurso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, observou que embora a esposa não tenha sido a autora da ação, ela manifestou claramente sua concordância com o pedido do marido e ainda pediu julgamento antecipado do mérito quanto ao divórcio. O ministro mencionou também precedentes do STJ que reconheceram a legitimidade dos herdeiros para figurarem no polo passivo de ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, porque o resultado do processo pode afetar o patrimônio deles.